E você já observou as condições de higiene dos materiais usados no salão de beleza que você frequenta? Alicate de cutícula, lixas, até escovas de cabelo e pincéis de maquiagem podem transmitir doenças. A repórter Larissa Carvalho está com um infectologista que vai explicar agora pra gente que cuidados aí a gente deve tomar nos salões de beleza, né? Que a gente às vezes chega, Arthur, nem presta atenção, não é isso Larissa? Que a gente tá com pressa sempre. Boa tarde! Boa tarde Isabela! O primordial é observar se no salão que você frequenta tem aparelhos como este aqui, olha que desinfecta as escovas de cabelo e aqui do meu outro lado que vai esterilizar todos os equipamentos pra gente fazer unha Doutor Carlos Starling é infectologista, que tipo de doença esses aparelhos vão evitar, doutor? Vão evitar infecções, por exemplo, por fungos, né? As micoses que podem ser transmitidas pelas escovas, eventualmente até parasitas, né? Como piolho e sarna podem ser transmitidos. E aqui evitar doenças extremamente importantes como hepatite B, hepatite C e eventualmente até AIDS. A Marília Coutinho é a dona do salão e vai mostrar pra gente como funciona porque também o mau uso do aparelho adianta pouco. Marília, como que é? Eles colocam lá dentro no aparelho os pacotinhos fechados, é assim? Saia, é utilizado entre duas, três vezes ao dia, num ciclo de uma hora e trinta, duas horas, em alta temperatura e nós temos pra identificar pra nossa cliente um envelope que ele muda de cor. Este aqui com a corzinha rosa, ele não foi processado, não foi esterilizado ainda. E este aqui que mudou a cor, mostra que ele foi utilizado. Então é importante que a cliente observe isso nos alicates. Então o pacotinho, gente, vai fechado lá dentro. Isso não é escolha não, isso é lei, é uma obrigação. Doutor Carlos, então o tempo também é importante? Extremamente importante, a temperatura e o tempo. A autoclave, a eficácia dela depende dessas duas variáveis. E tem indicadores, tem indicadores, o que ela mostrou, um indicador térmico, que mostra que atingiu a temperatura, e tem o biológico, que é colocado e ela faz os testes periodicamente. Como você disse, é fundamental a vigilância sanitária checar esse tipo de espaço. É importante também que na entrada do salão você receba um kit como este aqui, olha, que é um kit de lixa de unha descartável, ou então o ideal é que você traga o seu kitzinho de casa. O kit de casa, se só a gente usar, não precisa ficar preocupado muito com a limpeza, né? Até a lixa de unha pode contaminar? Pode, pode sim. Então é importante que as pessoas façam a limpeza, caso traga seu próprio kit, façam a limpeza, lavem, limpem, e se caso cheguem no salão, recebam material descartável. A lixa de pé, gente, uso coletivo já é proibido. Então, olha como que funciona. Mostra pra gente aqui, Nádia. Como que é? Tira o adesivo. Adesivo, coloca, é bem prático. Então, essa parte aqui que é a lixa que vai no pé da cliente, ela é descartável, ou então traga de casa. Outra coisa, a bacia aqui, doutor, chega aqui comigo, ela tá coberta com plástico, isso faz diferença? Faz, isso é extremamente importante. A bacia usada sem o plástico, ela pode transmitir de uma pessoa pra outra, transmitir infecções, principalmente micoses. Micose de unha, né? E infecções bacterianas. Então, a bacia deve ser protegida, ou se não, esterilizada também. Como isso é mais difícil, é mais fácil colocar um plástico protetor. Na hora de lavar o cabelo, eu vou dar uma dica pro pessoal. Olha, ali ela tem muitas opções de toalha. Aqui nesse salão, as toalhas são lavadas de uma maneira, numa lavanderia especializada, com água bem quente. Outra opção, se o seu salão não te oferecer isso, traga a toalhinha de casa. E ainda há a toalha do tipo descartável, alguns salões oferecem também. O risco de toalha e escova, qual é, doutor, pra gente encerrar? A mesma forma, infecções por fungos e bactérias. Então, adquirir micoses e, eventualmente, infecções bacterianas. Um aspecto extremamente importante ali, Larissa, é ela estar usando luva. Então, aqui o risco é duplo. O risco é tanto para a pessoa, para o cliente, quanto para o funcionário. Então, é importantíssimo o uso de luva pelo funcionário que estiver fazendo o procedimento. Muito obrigada pelas dicas, Isabela. Obrigada. O senhor é o que eu frecando, está tudo certinho lá.